Fala galera do Instagram também, aqui é Wesley Valadão e na verdade estou indo para o terceiro dia do carnaval aqui em Martinópolis, São Paulo Então, ontem na verdade não deu para ir para o balneário Laranja Doce, a represa E sabe essa camisa polo? Então eu estava indeciso para decidir qual camiseta, qual roupa eu ficaria Se era uma camiseta vermelha ou uma camiseta longa por baixo Eu adquiri um headset, quer dizer, um headphone ali, pelo que está escrito ali na caixa Então é para fazer gameplays e vlogs no computador e tal, para vocês aí galera também Então, na verdade nesse terceiro dia de carnaval eu vou dar uma focalizada nesse Instagram Porque o Snapchat de vez em quando ele na verdade me deixa na mão E na verdade é um aplicativo pesado e tal E esses vlogs que eu vou estar gravando aqui no Instagram também e enviando para o Facebook ao mesmo tempo Eu vou tentar enviar o máximo possível de vídeo no Snapchat também se der Na verdade o bom desse Instagram é que ele compartilha ao mesmo tempo no Facebook E na verdade em média eu já levei mais de 200 visualizações no próprio Facebook Então, e também o Instagram Na verdade o bom desse Instagram é que ele envia os vídeos, fotos, automaticamente, a maioria das vezes Tem hora que tem que tentar enviar, mas tem hora que envia a maioria das vezes automaticamente Agradecimento a todos vocês e amanhã a partir das 15 horas A represa Laranja Trouxe darei o serviço então Deixa eu te falar, acabei de ver o exame É, deu positivo Vai ter que trazer o corpo Para regular, relaxa, vou dar um jeito Um momento aí Vai cumprir o corpo E o grito de guerra, beleza? Então atenção Eu vou te dar um jeito Amigo vài Em . Alegria, alegria 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 Alegria, alegria